Tá gravando já? Mas oi pessoal do Rio de Janeiro Eu quero saber, eu quero saber nada Porque eu tô um pouco sedado Ninguém tá trazendo aqui, tá certo ainda Mas já já vai acontecer Então é o seguinte, eu quero dizer pra vocês Que eu vi vocês na caras, na caras, na caras Muitas caras, muitas caras Caras em ritmo de festa Vocês estavam todos chupando a rola do Zico Que eu vi que vocês estavam chupando a rola do Zico Dá certo O Val, o Russo, o Careca, o Bode O Bode tava demais Bode, você ainda tá sóbrio Você tá sóbrio ou não? Se você estiver sóbrio, você pode vir o meu programa E vira... É oi? Ritmo de festa Qualquer coisa em ritmo de festa Mas você me atrapalhou O Aldo Aldo Vem pra cá Vem pra cá Mas você me atrapalhou Aldo Você me atrapalhou Mas eu quero mandar um beijo para todos esses Flamenguistas Filhos da puta Um beijo Pra vocês E um beijo da galera aqui do Ceará pra vocês Até janeiro Eu quero ver vocês aqui Brincando em ritmo de festa Um beijo Tchau